Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, eu tô trazendo pra vocês um jogo que saiu recentemente, o Call of Duty Modern Warfare Remastered, beleza? Eu vou jogar aqui o multiplayer dele, beleza? E... bom, se vocês gostarem do vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Chegamos finalmente à marca de mil inscritos no canal e espero que seja o mil de muitos ainda, beleza? E eu conto com a ajuda de vocês. Vamos ver como que a gente sai nessa partida, na primeira partida do Remastered aqui no canal com vocês, ok? Fazia um bom tempo que eu não jogava um COD, então estou voltando a me acostumar com ele, tá? Então se eu ficar morrendo ou alguma coisa assim do tipo, dê um desconto porque é a falta do hábito de jogar o Remastered, beleza? Tanto o Remastered ou qualquer outro também. Então bora lá, se vocês não viram os outros vídeos do canal, não esqueçam de ver e compartilhar com os amigos também, beleza? Isso aí ajuda bastante o canal a crescer e ir divulgando cada vez melhor. Se vocês tiverem algum comentário pra deixar também, deixem aí nos comentários que isso ajuda bastante, dá algumas dicas, alguma coisa, qualquer coisinha, já ajuda pra caramba no canal, beleza? Então bora lá, o time tá perdendo, vamos virar já, por quê, né? Vamos ganhar, vamos ganhar. O foco é esse. Ganhar. O maluco tá na cancha disso aqui. Tem outro ali, mas não deu, mas beleza. Bora que dá pra reagir, dá pra melhorar esse jogo aqui. Se vocês quiserem também, depois deixem aí nos comentários ou eu mesmo posto o vídeo do Infinity Warfare também, beleza? Eu comprei a edição Legacy Edition, ok? Então eu estou com os dois. Beleza, matamos, vamos já usar o Yo-Ebi aqui, localizar os meninão. Já viramos o jogo aqui. Assistência, tá, nananã. Caraca, não vi, ah, o maluco tava de preto. Vamos mudar pra cá. Galera, cá não é uma arma, tipo, com precisão de um nível muito alto, tá? Eu tô no nível 22 e ela é uma das primeiras armas. Então, assim, fala, nossa, o cara já tá de AK, caramba, não. AK é uma arma forte, sim, porém ela não demora pra desbloquear. Ela é uma das primeiras armas aí que são liberadas pra gente jogar no multiplayer. Caralho, só assistência aí é fogo, hein? Então a AK-47 aqui é uma das primeiras armas. Ah, vamos lá, bora, 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 bora. Caralho, mano, que zoado. O problema da AK que eu tô achando é o coice dela. Então por isso que eu tô com uma, se não me falha a memória, é uma MP5. Não tenho certeza do certo. O coice dela não tá tão alto assim na hora que eu dou um tiro. Então por isso que eu tô me dando bem mais com essa aqui. O coice dela não sobe tanto arma. Vamos ver essa aqui, ainda eu não tenho ela no nível referido meu. Então, é, o coice dessa daqui também não tá alto, não. Bora lá, é bom. Tamo ganhando a partida 24, 25 e 27, beleza. Vamos melhorar isso daí. Tamo 6 barra 7, tamo horrível, meu Deus. E saíram alguns jogadores. Então a gente tá jogando com alguns a menos aí, mas... Mesmo assim. Ah, caraca, velho, empatou. Tô jogando muito mal. Mal mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, tô tentando voltar a me acostumar. Faz um tempo que eu não jogava um FPS. Principalmente um COD, tinha parado de jogar COD, tava jogando BF. E aí já sabe como que é, né? Totalmente diferente os dois. Bora lá. Tem que ter tempo da casa. Tem que ficar esperto com os caras, né? O cara já deixou uma Claymore ali. Não dá pra pular ali, beleza. Não tem problema. Aqui, já conseguimos. Eita, caralho. Os caras já estavam espertos, já. O respawn tá muito rápido. Ainda bem, porque o... Que o cam ali tava... Tava tenso. Os caras já armam outra ali já também, de novo. O cara, acho que eu sou trouxa. Mas tudo bem. Vamos ver se dá pra passar aqui logo. Caraca, velho. É foda, tá foda, tá foda. Que horrível. 8 barra 11. E... Acho que ele não vai ganhar. Ainda bem. Caramba, mano. Esse cara tá muito camper, mano. Uma coisa, galera. É verdade que eu esqueci de falar pra vocês. Nesse FOD Remastered tem muito camper, mano. Muito camper mesmo. Opa. Tá foda. Tem muito camper. Dependendo da fase, meu. Só sniper. Só sniper. Isso vai ferrando com o jogo, mano. Não tem tanta galera jogando remaster. Uma por causa do preço, né? Do jogo. E outra também porque... Os que já compraram... Estão deixando muito de lado por causa dos campers. Estão estragando o jogo. Então... Espero que acabe com essa parte, assim... Do jeito que tá. Porque, meu. É chato, velho. Se você for ficar só de camper, caralho. Vai jogar Sniper Elite. Algum jogo só de sniper, tá ligado? Não só sniper, sniper, sniper. Vamos camperar, camperar, camperar. Que porra. É foda, mano. É chato, assim. Não fica uma partida tão... Tão dinâmica. Fica muito stealth, mano. Vai jogar um Sniper Cell. Sei lá, então, mano. Vai se ver isso. Ai, caramba, velho. Tá, tá, tá tenso. Foda. Caralho. Quase não pegou. 40, 46. Os caras já viraram o jogo. Vamos virar aí, mano. Chegou mais jogadores. Espero que os caras sigam pra somar pontos. E não pra somar mais morte. Vamos lá, vamos lá. Fodeu. Com certeza deve ter mais um aqui. Porque os caras sempre estão conseguindo, mas eu não vou pra ali, não. Caramba, bicho. Tá tenso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, se eu tiver errado. Vamos apelar um pouquinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, um vacilão ali. Vai me matar não, fião. Se pá, se pá. Ele tá... Pensei que tava deitado. Parada de existência. Bora. Viramos já. 12 barra 17. Caramba, o cara vai querer dar a volta. Tenho certeza. Então morre, fião. Se não morre cedo. Vou ficar moscando aqui, não. Vamos lá. Bora, time, bora. Falta pouco por 75. Caraca, velho. Sua assistência tá me ferrando, hein. Tá me ferrando demais. Tá fora. Bora. Ó. Lá. Bora, bora. Um time, mais 5. Mais 5 nós leva. Bora. Mais 2. Mais um só. Ah. Que bosta. Dá pra ter falado. Ganhamos. Dá pra ter falado um... Kill cam ali, um final cam. Final kill. Nossa, final cam é... Foda. Um kill cam. Mas... Não deu. O cara já veio na sacanagem. Os caras aqui já chamando, já. Ih, galera. Eu vou... Deixando o vídeo por aqui. Fizemos 13 barra 18. Ficou horrível. Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem um comentário. Compartilha pra geral. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!